Levante a mão do seu irmão mais alto que você puder. Mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus. Que vivo está, porque Ele vive. Eu posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu pensei. Eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus. Assim como nós ouvimos, nós não vamos esquecer a história de amor. Deus enviou essa história que nós nunca vamos esquecer. O resgate de amor que Ele tem por nós. Nós te agradecemos, Deus. Ele pagou o preço de sangue por meus pecados. Querido, levante as suas mãos. Agradeça a Ele pela cruz. Eu posso crer no amanhã, porque Ele vive. Eu posso crer no amanhã, porque Ele não temor não há. Mas eu bem sei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos Do meu Jesus Que vivo está E quando enfim Nós esperamos por esse dia A vida passará Enfrentarei Nós não tememos a morte Porque Sem medo então Sem medo então Terei vitória Virei na glória O meu Jesus Que vivo está Porque ele Posso ver no amanhã Porque ele Que vive Que vive Demorou Mas eu pensei Eu sei Que a minha vida Esta semana Esta semana Todos os meus dias Esta semana Todos os meus dias Eu sei que a minha vida Está nas mãos Aleluia Aleluia Estás vivo Eu sei que a minha vida Porque ele Vivo Eu sei que a minha vida Porque